Hoje é noite de Natal Alegria é geral Ao se irá preparar a ceia Bota a mesa no quintal Se arruma que o pessoal Vai chegar minha noite meia Convidei tio Agenô Para vir tomar um vinho Ele disse nessa eu tô Vou levar meu pandeirinho Zé Geraldo vem com a preta A sogra e os dois meninos Com terno de linho branco Sapato de pico fino Hoje é noite de Natal Hoje é noite de Natal Alegria é geral Ao se irá preparar a ceia Bota a mesa no quintal Se arruma que o pessoal Vai chegar minha noite meia O pessoal da Serrinha Falou que chega também Vem Fuleiro e Molequinho Dona Ivone e Neném Carlinhos, Vobô, Tio Hélio Zacaria, Amaro e Dito Campolino e Aliceto Pra tirar verso bonito Hoje é noite de Natal Hoje é noite de Natal Alegria é geral Ao se irá preparar a ceia Bota a mesa no quintal Se arruma que o pessoal Vai chegar minha noite meia Nesta data universal O menino Deus nascia Pra fazer homens iguais Sem escravo, ironia Por isso humilde eu te peço Bom velho a minha riqueza Me dê saúde e trabalho Que o pão eu trago pra mesa Hoje é noite de Natal Hoje é noite de Natal Alegria é geral Ao se irá preparar a ceia Bota a mesa no quintal Se arruma que o pessoal Vai chegar minha noite meia Hoje é noite de Natal Hoje é noite de Natal Alegria é geral Ao se irá preparar a ceia Bota a mesa no quintal Se arruma que o pessoal Vai chegar minha noite meia Boa noite de Natal Tchau Boa noite de Natal Boa noite de Natal